E aí, pessoal, amantes do futebol que acompanham principalmente a Série A do Campeonato Brasileiro, é lógico que agora tem-se uma visibilidade muito maior, ainda bem justamente com Série C, com transmissões de jogos. Série B já acontece há muito tempo, a Série D também já se divulgou, teremos transmissão de jogos também, então as pessoas podem acompanhar melhor o dia a dia, os bastidores, o que acontece. E aí a grande mídia também tem uma visão um pouco mais ampla, ainda não da forma como a gente espera que seja, mas em relação ao que acontece no nosso futebol. A gente vai falar um pouco sobre a dança das cadeiras no futebol brasileiro, a gente já debateu há alguns dias aqui a influência hoje no dia a dia do futebol, justamente da chegada de treinadores de fora do país. Isso aí já tem acontecido com uma certa força maior, em número maior, nos últimos anos. Mas vamos especificar um pouco mais o assunto em relação ao futebol brasileiro, recebendo aqui hoje o Anderson Alves, que é treinador inclusive do Serrano para a segunda divisão do Campeonato Paraibano, e o Wendel Medeiros, que é ex-jogador, inclusive já conquistou vários títulos, já passou também por outras equipes que não aqui na Paraíba. O Anderson também tem um currículo vasto, se a gente fosse trazer o currículo dos dois aqui, os dois não iriam falar, se fosse eu a trazer os currículos. Mas, Anderson, você que atua nessa função tão desgastante, tão difícil no futebol brasileiro, dá para trabalhar em paz quando se chega num time? A gente vê números que a gente vai apresentar daqui a pouco como esse. Em seis rodadas do Campeonato Brasileiro da Série A, sete treinadores já caíram? Boa noite. Boa noite, Rovales. Primeiro, agradecer por mais uma oportunidade de estar aqui participando do programa com vocês. E é uma coisa que preocupa aqui no Brasil, de você formar um grupo e com dois, três jogos você já está fora. E outros treinadores estrangeiros vindo para cá, diferente da Europa, que são mais pacientes, mais cautelosos. Se você tem um projeto de dois, três anos, você trabalha dois, três anos tranquilo no clube. E aqui no Brasil não, você não tem segurança nenhuma, estabilidade nenhuma. Então fica difícil. A gente, eu hoje espero que esses comandantes das equipes, as pessoas tenham mais paciência com os técnicos, dêem mais condições de trabalho, porque no Brasil é muita cobrança e pouca condição de trabalho. É verdade, é verdade. Wendel, quando você pensou em parar de jogar, em algum momento pensou em ser treinador? Ou essa realidade às vezes assusta alguns também jogadores que porventura pensem em ser treinadores? Boa noite. Boa noite. Na verdade não. Na verdade eu me programei para parar, eu exerci algumas funções depois que eu parei de jogar, em relação a empregar alguns jogadores, mas não segui carreira. Porque o meio do futebol é muito difícil. A cultura do Brasil, a cultura aqui em relação à estabilidade é muito difícil. Eu acho que tanto treinador como muitas vezes jogadores vivem de resultado, vivem da equipe e está bem. Infelizmente a nossa cultura aqui é essa. É, realmente é uma situação complicada. A gente já tem os números aí, a gente pode trazer para o pessoal ter noção. A gente está falando sobre cultura brasileira, cultura lá na Europa. Está aí, mudanças de treinadores na última temporada lá na Europa. Na Espanha se mudou 11 vezes durante toda a temporada, que a deles começa no meio do ano e vai até praticamente o meio do ano posterior. Na Alemanha foram 8, na Inglaterra 7, na Itália também 7, na França apenas 3 treinadores durante toda a temporada. No Brasil, em apenas 6 rodadas do campeonato brasileiro, foram 7 treinadores. Eu estou com a lista deles aqui. O Emerson Maria, do Joinville, o Oswaldo Oliveira, que foi o último hoje do Palmeiras a cair, o Luxemburgo no Flamengo, o Ricardo Drubsk no Fluminense, no Curitiba, o Marquinhos Santos, no Grêmio saiu o Felipão e no... Esse aí já são 7, né? E no São Paulo, a gente poderia até acrescentar um, o Osório, que é o treinador colombiano, que chegou. Então, foram pelo menos 8 mudanças dentro de um campeonato brasileiro. Lógico que muitas coisas são decorrência do que aconteceu. Pois é, o Marcelo Oliveira do Cruzeiro está aqui. O Marcelo Oliveira que é cogitado no Palmeiras, né? E na próxima rodada, podendo ser o do Santos também, né? Aí está anotado aqui ainda. O Santos também é treinador ameaçado e no Vasco, o Doriva também, né? Que foi campeão carioca, né? E parece que não ganhou nada agora, está com uma vitória apenas no Campeonato Brasileiro e há uma cobrança muito grande. E são, aqui no mínimo, então, praticamente 10 equipes com mudança de treinadores. Agora, Anderson, as caras não mudam, né? Ou praticamente pouco mudam, né? Porque o Flamengo, que falava em projeto e tudo mais, em ter custos baixos, gastou não sei quanto agora com o Guerreiro, está tentando trazer o Emerson Sheik também em altos salários, tentou-se montijo também e o Luxemburgo que saiu desse projeto, que o Flamengo não deu continuidade, já está no Cruzeiro. Verdade. É como a gente fala, as pessoas não têm estabilidade para trabalhar. E os diretores, o pessoal que faz a diretoria do clube, faz investimento muito alto em alguns jogadores, enquanto hoje o Flamengo está com dois meses atrasado. Então, como é que hoje chega um Guerreiro ganhando 700 mil reais por mês? A média dele vai ser de 800 mil reais com a luva e com o contrato de salário. Um Emerson Sheik, quanto vai ganhar? 500 mil, 600. E os outros que estão lá com dois meses atrasados? E a cozinheira? E o roupeiro? E o massagista? Porque o futebol não só é o clube, é o pessoal que faz o apoio, o pessoal de apoio, que é muito importante. E a estrutura, né? E as pessoas não valorizam isso. E sempre melhorar a estrutura. Então, se continua desse jeito, o futebol brasileiro vai continuar na decadência. Hoje o futebol alemão é que manda no mundo todo. O futebol alemão é o futebol inglês, né? O alemão, o inglês, o espanhol. Então, eles deviam seguir exemplos dessas pessoas aí, né? Desses diretores, desses clubes. A gente vê que está tendo uma discussão muito ampla em relação ao futuro do futebol brasileiro, pós tudo isso que vem acontecendo na Suíça, os Estados Unidos influenciando nessa discussão sobre problemas, escândalos na FIFA, tudo mais. E as coisas já começam a chegar na CBF e nas federações. Mas um ponto que eu acho que a cultura nossa realmente tem que mudar seria nos próprios regulamentos. Nesses países, os times não podem mudar duas, três vezes de treinador durante a mesma competição. Se o treinador sai, ele não pode assumir outra equipe da mesma competição. Então, isso poderia mudar alguma coisa, né, Wendel? Porque não ficaria nessa, por exemplo, o Renato Gaúcho saiu do Fluminense, está na praia lá tomando sua caipirinha, recebendo salário depois de sei lá quantos meses. Repensaria essa questão de altos salários, de altas cláusulas? E também não teria essa, digamos, essa vida boa do cara sair hoje aqui e saber que está empregado amanhã, né? É, sem dúvida, Lováris. Eu acho que haja vista que isso também influencia de acordo com os dirigentes. Os dirigentes, a mentalidade deles, são muito em cima de resultados. Que é muito regrado, às vezes, pela cobrança da torcida e a questão cultural do brasileiro. Com certeza. Hoje, fazem contratos super exagerados com ser treinador e tempo de contrato e tudo. E, às vezes, tem treinadores que passam quatro rodadas no clube, não conseguem o objetivo, então é mandado embora. E isso gera dívida, gera toda essa cobrança, desestrutura, tudo. Como é que vocês veem essa matemática simples, mas tão complicada para o futebol brasileiro, de que, quando um time não está indo bem, é melhor demitir um do que mandar vinte, vinte e cinco embora. Isso mostra que projeto não existe, né? É verdade. Nem sempre o culpado é o técnico. Mas é... Eles mentalizaram isso aí e acostumaram com isso. Não, igual você frisou, vamos tirar o técnico que resolve tudo, que vai motivar os jogadores. Mas, às vezes, tem jogadores que estão no meio do grupo, que não se enquadram no seu perfil de trabalho. Jogadores que não estão dentro do seu projeto, dentro do... Você traçou uma meta ali, o cara está preocupado de ir para a Espanha, de ir para a Itália, ele não está preocupado com o clube que você está trabalhando. Então, tudo isso conta. Se você for olhar, você... Eu penso que as pessoas da diretoria deveriam ter mais atenção na hora de demitir um técnico, de conversar, de ver se por trás está havendo alguma coisa que venha trabalhar o trabalho, o projeto que eles fizeram. Eu penso que é por aí que deve se resolver alguma coisa, com calma e tranquilidade. A gente viu o bicampeonato do Cruzeiro, onde praticamente aqueles jogadores ditos refugios, que ninguém mais queria, deram certo no Cruzeiro, com exceção... Vou botar ali o Júlio Batista, que veio com um salário um pouco mais alto, pouco foi titular, mas Everton, entre outros, vieram realmente um pouco desacreditados e o Cruzeiro conseguiu levantar. Ali deu para ver que eles traçaram um perfil de jogador que eles queriam, e os resultados vieram. Mas na grande maioria, sai contratando muito por influência de empresário, pedido de torcedor, dirigentes que ganham em cima de contratos também. Exatamente. Porque, assim, por trás de todo um trabalho, existem assessores, treinador, essas coisas, influências de empresários com treinador. Você vê hoje uma equipe que está liderando o Campeonato Brasileiro, que é o Atlético, manteve uma base, trouxe um treinador desconhecido, nacionalmente, que é o Milton Mendes, e está dando certo. Ele está implantando a filosofia de trabalho dele com jogadores jovens, se você olhar o... O Náutico também, né? Exatamente. O Náutico com o Lisca, e está dando resultado. Agora, até quando, né? Existe essa pergunta, né? Vai que essas partidas que eles estão ganhando, estão na frente, se perder duas partidas, já começam a ser questionados e já começam a falar em troca de um treinador. E aí, o Náutico se pergunta sobre até que ponto isso é projeto ou não é, né? Exatamente. É projeto até no momento em que os resultados estão vindo, né? O projeto é mais na hora de contratar, né? Fala-se muito em projeto, mas é como eu falei, a cultura daqui é basicamente em cima de resultados. É, com certeza. Quero agradecer a participação de vocês dois aqui. que a gente sabe que o tempo acaba sendo curto para uma discussão tão ampla, né? Mas, bom rever você, Wendel, aí, que tantas alegrias deu aqui ao futebol nosso, inclusive no Sertão do Estado também, né? Vestindo a camisa do Nacional de Patos, teve muito tempo também ali interior do Pernambuco, Salgueiro e tudo mais. Um time que passa a ser até um exemplo que infelizmente Campinenses 13 não olham, né? Porque hoje tem o Ranieri, tem o Rogério, tem o Anderson Paraíba, tem o Paulinho Mossoró que passou por aqui, ninguém olhou para esse pessoal e estão lá resolvendo a situação jogando, né? em um nível muito bom, vice-campeões pernambucanos jogando uma Série C, né? Sem dúvida. É, eu agradeço, Ravaz, tenha uma boa noite e é sempre, é sempre bom fazer presente aqui. Anderson, boa sorte, como é que está o projeto aí do Serrano? É projeto mesmo, não é? Não, eu, graças a Deus, hoje eu posso afirmar que é um projeto, porque desde o ano passado eu fui convidado quando eu voltei de Pernambuco, eu tive uma passagem pelo Pesqueira, o Sub-20, e quando voltei eu fui convidado para ser o técnico da equipe na Copa São Paulo. E o presidente, Valdir Cabral, junto com o diretor de futebol, que era Otamar, na época, chegaram para mim e falaram, Anderson, a gente tem um projeto de chegar, de voltar e continuar o Sub-19, e em seguida a gente dá sequência na segunda divisão. Perguntou se eu tinha interesse, eu digo tenho, porque já trabalhei no Serrano, foi um clube que me abriu as portas, eu sou muito grato por isso, e hoje em dia eu quero dar continuidade a esse trabalho, esse projeto, hoje já tem uma parceria com a UEPB, hoje o Serrano já tem sua casa, porque hoje lá em Bodó-Congó tem lá a UEPB, o Serrano tem essa parceria com a UEPB, trabalha lá todos os dias, então isso é importante, já para a segunda divisão já tem uma parceria com a Prefeitura Municipal de Pocinhos, que está tendo apoio, abrangindo ali a região, e isso aí é importante, eu espero que a gente possa continuar trabalhando, que tudo é trabalho, e conseguir os objetivos, que é fazer uma boa equipe e brigar, se Deus quiser, para voltar a elite e futebol para a Ibanda. Com certeza, a gente vai estar acompanhando de perto esse trabalho feito pelo Serrano também aqui na nossa região, obrigado ao Anderson, obrigado também ao Ender, a gente faz agora mais uma pausa, daqui a pouco vamos falar sobre a polêmica do caso Roberto Fonseca, projeto não, isso aí foi um processo arquivado pelo procurador do TJD, que através das redes sociais já divulgaram, é torcedor do Botafogo, que não há problema, mas vamos discutir um pouco sobre essa influência de interesses em um julgamento tão importante, até já.